Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Tá aqui pessoal, o décimo quarto vídeo de leilão de carro de 2022. Boa sorte a todos, boas compras! Vamos dar início ao leilão lote número 1. É uma BMW, uma X3, X-Drive, 14, 15, sistema de airbag com avarias, tá aí? Tem oferta, 73 mil reais eu tenho por enquanto. Quem dá mais, 73 eu tenho, é a maior oferta por enquanto. 73 mil reais eu tenho de oferta, não mais, 74 mil, a oferta de Curitiba, 74 eu tenho. Olha o manual, bonito o manual, 74 mil, Tiririca, feliz ano novo Tiririca, 74 mil reais eu tenho de oferta, 74 eu tenho, a maior oferta por enquanto. O turista, é o turista eu não leio não hoje. Quem? Você, quem? O guardiguê. É o turista, né meu? É. Vamos dar bom dia a todo mundo do YouTube aqui, né meu? Eu já fiz o meu turismo. É o turismo. Acabou o turismo. Acabou. Caímos na realidade agora. Alô, Wagner Godoy. E vamos trabalhar. Ó o leilão esbaixada na área, amor. Ó o Rinaldo Severino. Leonardo Canelas. Carlão Carros, gente fina. Que é o góis. E móveis, Wilson Santos. Silvio Santos. É Wilson. Wilson Santos. 76 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? 76 eu tenho. A oferta. Ó o Tetsolar. Aí ó, Tiririca na parada. Olha lá, magrinho. 76 eu tenho de oferta por enquanto. Dá mais? 76 eu tenho. É a maior oferta por enquanto. Lote número 1. E se ninguém mais? Estou pegando o condicional. Dó-lhe uma. 77 e 8 eu tenho. 78 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. 78 mil reais eu tenho. É a maior oferta por enquanto. E se não mais? Estou pegando o condicional. Dó-lhe uma. 78 mil reais eu tenho de oferta por enquanto. E se ninguém mais? Estou pegando você. Condicional. Dó-lhe duas. E 78. 8 e 9, 80 mil 80 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto, 80 e 80 80 eu tenho 80 e 80 e 80 eu tenho E estou pegando o condicional do Liuma 80 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto, e se ninguém mais Estou pegando, 81 81 mil reais eu tenho de oferta 81 eu tenho E se não mais, estou pegando o condicional do Liuma 81 mil reais Eu tenho de oferta Com o teto solar, olha que beleza Olha o teto grande dele, não é meu 81 mil reais eu tenho de oferta E se ninguém mais, estou pegando o lanche É condicional Dole duas e 81 mil reais E se não mais É condicional Lote número 2 na tela Lote 2 na tela AXPOR 1.51819 Em leilão, está aí o lote número 2 Na tela 51 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais? 51 eu tenho A oferta por enquanto É o lote número 2 Em leilão direto de Curitiba A maior oferta por enquanto 51 mil reais eu tenho A maior oferta Não mais Não mais 51 eu tenho E se ninguém mais, estou pegando o condicional do Liuma 52 mil reais eu tenho de oferta 52 eu tenho 53 oferta E se não mais, estou pegando o Liuma E 4 54 mil 54 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E 5 55 mil reais eu tenho 56 oferta Quem dá mais? 56 eu tenho A maior oferta por enquanto E 7 57 mil reais eu tenho 57 mil reais A maior oferta por enquanto Quem dá mais? 57 eu tenho A maior oferta Export Export Um bom do 5 18 19 Em leilão Lote número 2 57 mil reais eu tenho de oferta E se não mais, estou pegando o condicional do Liuma 57 mil reais e 8 58 58 eu tenho A maior oferta direto De Cuiabá 59 mil 59 eu tenho de oferta Quem dá mais? 59 eu tenho É a maior oferta por enquanto Export 1.5 De 2019 Em leilão 59 eu tenho de oferta Não mais 59 mil reais eu tenho por enquanto 59 eu tenho E se não mais, estou pegando o condicional do Liuma 59 mil reais eu tenho de oferta 59 mil reais 60 mil eu tenho de oferta 60 eu tenho É a maior oferta por enquanto Rocha 45 de Cuiabá É uma oferta de lá 60 mil reais A maior oferta por enquanto Não mais 60 eu tenho 60 mil reais eu tenho E vou vender Do Liuma 60 mil reais de oferta por enquanto 60 eu tenho E se não mais, eu vou vender Do Liuma 60 mil reais e 1 61 mil reais eu tenho de oferta E se não mais, eu vou vender Do Liuma 61 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 61 eu tenho E se ninguém mais, eu vou vender Do Liuma 61 mil reais a maior oferta E se não mais, eu vou vender E se não mais, eu vou vender E se não mais, eu vou vender É bonito. Alô, tiririca. 38 mil e 500 oferta, por enquanto, 39 eu tenho. 39 mil reais oferta, quem dá mais, 39... Olha o manual. Mano, uau. Ó, chique, hein? Tem manual. 39 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 500, 39, 500 eu tenho. Alô, Léo, 40 mil. 40 mil e 500 eu tenho, quem dá mais, 41 mil. 41 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, IX35, 2.0, 10, 11, em Leilão. 42 mil e 500 eu tenho. É a maior oferta, por enquanto, não mais. 42 mil e 500 eu tenho de oferta, não mais. 43 mil e 500 eu tenho. Quem dá mais e que 43 eu tenho de oferta, 43 mil reais a oferta, por enquanto. 43 mil eu tenho, a maior oferta, não mais. 43 eu tenho de oferta, por enquanto. E se ninguém mais, estou pegando o condicional. Dori uma. 43 mil e 500 eu tenho de oferta, 43 mil reais eu tenho de oferta, IPVA. Por enquanto, e se não mais, estou pegando o condicional. Dori uma. 43 mil e 500 eu tenho de oferta, 43 mil e 500 eu tenho. E se não mais, estou pegando o lanchê. Condicional, dori duas. E 43 mil e 500 é condicional. Lote número 33, Fiat Fribon Precision 1112. Está na passarela, olha aqui, filha. Eu tenho uma oferta de 31 mil reais a oferta. É do Vinícius. 31 mil reais eu tenho. Então, Vinícius San, de Santo André. 31 mil reais eu tenho, por enquanto. E quem dá mais, 31 mil e 500 eu tenho. 32 e 500, já pensou se fosse? Porra. 32 e 500. Ó. Eu ia pedir para ele dar a canja. Ó. Dá a canja. Dá a canja. Não é de galinha, não. É cantar, né, meu irmão? Não, a canja. É. 33 e 500. Olha o manual. Vem com o manual. Fribon Precision 1112. 33 mil reais eu tenho, por enquanto. 33 e 500. 33 e 500 eu tenho, por enquanto. A oferta, olha aí, está bem conservada por dentro, hein? 33 e 500 eu tenho. E quem dá mais? 33 e 500. E a lata está esticadinha, meu Júnior? 34 mil reais eu tenho, por enquanto. 34. 34 mil reais a oferta, por enquanto. 34. Está bonita de lata. 34 mil reais eu tenho na Fribon Precision 1112. 34 mil reais é do LRV Alto. 34 mil reais eu tenho. E quem dá mais? 34 mil reais com manual e IPVA pago. 34 mil reais eu... Olha como ela está conservada, hein? Olha o painel. Show. 34 mil reais do Luma. 34 e 500 do Luma. 34 e 500 eu tenho, por enquanto. 34 e 500 e quem dá mais? 34 e 500 eu tenho mesa. 34 mil e 500 reais. Mas... Que que é isso? Vamos tomar um drink agora? Que que vai fazer? O que que vai fazer? Ah, o louco. Você não sabe nada. Achei uma de graça, hein? É o Vinícius de Moraes de Tocinho. Está vendo? Olha aí, ó. Aí sim. Mas você não sabe quem é ou quem foi Vinícius de Moraes. 34 mil e 500 reais eu tenho. É o cara, mano. Mesa. É o lote 33 com manual, com IPVA pago. Manual. Eu vou pegar o lance condicional. Autorizou pegar condicional. 34 e 500. Estou pegando o condicional do Luma. 35 mil do Marco Andrum. Oi, Henrique. Oi. Eu vou pagar o gol para você, mano, hein? Fala aí. Ó. Essa Fremont. É. É. Está na cara do gol, hein? É. Posso falar? Pode. 35 e 500 é para vender. Ó. Quem me dá 35 e 500 é para vender? É para vender. É. Mais um clique eu vendo. É. Mais umzinho. 35 mil reais eu estou pegando o condicional. Porque se confirmar 35 e 500 é venda. É venda. 35 mil reais eu do Marco Andrum de São Paulo. E estou pegando o condicional do Luma. Ponce. Cadê você? 35 mil reais eu tenho. Se não mais é condicional. Dole duas. E 35 mil reais a maior oferta é condicional. Lote número 34. Que esporteje em EX3 2.0 1112 empregão. Está na tela? É o lote do meu 34 empregão. E na passarela. Lá. Lá. Carlinhos Renata José Costa de Vaiporano Paraná. Nossa. Nome grande. Você viu que coisa? Pelo amor de Deus. Fábio Corridone. É da Vila Ré na Zona Leste. Quem da Ré? É o Fábio. Ah, bom. Corra. Que susto. Alô, John BR. Bom dia. Vão de São Tzá. 51 mil reais eu tenho por enquanto. 51 mil. E quem dá mais? 51 mil reais eu tenho. 52 eu tenho do Firmino G de São Paulo. Firmino. Olha a borracha da Sportage. 12, 12. Joga muito, Firmino. Joga. O Firmino joga. 52 eu tenho por enquanto. Joga muito, Firmino. É o lote número 34, que Sportage 11, 12. E PVA é caro desse carro, hein, meu? Mas você não paga nada. Ah, porque tá tudo pago pelo Santander, meu. Olha o Santander quem paga. E olha como é que tá bonito. IPVA 2022. Eu tô falando. Tô falando. 22, meu amor. 53 mil reais eu tenho a Legama. 53 eu tenho por enquanto. E vou acolher como lance constitucional do Liuma. 53 mil reais eu tenho na Sportage 11, 12. E se não mais é constitucional. Pediu pra parar, parou. Diga. Venda. Autorizou o venda. Do Liuma. Obrigado mesmo. 53 eu tenho por enquanto. 53 eu tenho. E se não mais não mais eu vou vender. Mamãe Santander. Vendido. Lote número 40. Export. XLT 2.0 Flex 2099. Grande Minas Gerais. Grande Minas Gerais. Grande Minas Gerais. Ô, terra boa. E tá sofrendo, hein, com chuvas aí, hein. Rapaz. Puta, não tá fácil. Tá difícil. Você viu lá? Capitólio. Capitólio. Eu vi, rapaz. Que desastre. Há quatro anos atrás eu estava naquele exato lugar ali. Tá louco. É, meu. Capitólio foi triste. Triste a todos, né? As cidades lá também. Lógico. Brumadinho. Todo mundo ali tá sofrendo muito, né? Porque Capitólio, aquela região é linda pra caramba. Linda, linda, linda. É muito bonita. Bem bonita mesmo. E tá sofrendo com o que aconteceu com o desbarrancamento lá. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Deus quiser. R$ 19.200 eu tenho da Export, 2.99. Ela é mecânica? Eu não vi aqui. É mecânica? Não, é automática? Automática. 2.0 XLT 2.99. R$ 19.2 eu tenho. E com manual. R$ 19.2. Oi. É bom deixar registrado a nossa solidariedade a todos de Capitólio, Minas Gerais e todos aqueles que estavam lá, estavam lá, turistas, né? E estavam participando lá das imagens, né? Que foram um passeio bonito pra caramba, mas de repente aconteceu o que aconteceu. É isso aí. Nossa solidariedade a todos. É isso aí. Olha aí, ó. É automática, Eco. R$ 19.200,00 automática com manual IPVA pago. Eu vou vender R$ 19.2.00 eu tenho de oferta, por enquanto da Eco e vou vender do Luma. R$ 19.200,00 eu tenho do Saueira. R$ 19.2.00 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender. E 4. Do Luma, Bucaneiros de São Paulo. R$ 19.4.00 eu tenho, se não mais eu vou vender. R$ 12.00. R$ 19.600,00 do Luma. R$ 19.6.00 eu tenho, por enquanto, automática IPVA pago e vou vender. Do Luma, R$ 19.600,00 e R$ 8.00. R$ 19.000,00 do Tatsum. R$ 20.000,00 eu tenho, por enquanto, ali, Peruíbe eu vou vender. Do Luma, R$ 20.000,00 do Tatsum. R$ 20.000,00 eu tenho e vou vender. R$ 20.000,00, se ninguém mais. R$ 20.000,00 eu tenho, por enquanto, R$ 20.000,00 e R$ 4.000,00. E se não mais eu vou vender. Do Luma e Duas é o lote número 40 e R$ 20.400,00. Se ninguém mais, vendido. R$ 20.000,00 e R$ 4.000,00. Do lote 52 ao 58, são veículos sinistrados da Allianz Seguros. É a Allianz vendendo. Lembrando, senhores, que a pena um acréscimo de logística de R$ 230,00 para motocicletas, R$ 350,00 para veículo de passeio e R$ 500,00 para os pesadões. Allianz. E a Allianz vem com novidade também. O que eu seria? O IPVA, meu amigo. IPVA? Olha o Clô chegou. Está pago. É que beleza. Tudo pago pela Allianz Seguros. Olha aí. Paiasso. Vai. 52 ao lote. Vite CX Flex 1414. Sinistro. Pera um pouquinho. Posso pender? O que foi? O Flavio, você sentiu minha falta? Minha falta, ó. Você sentiu a minha falta? Ai, ai, ai. Minha falta? Sentiu? E aí, Coringa. Responde, Coringa. Eu tenho certeza que você sentiu. Ai, ai. Sphinx 52 ao lote. Vite CX Flex 1414. Sinistro. Pequena monta. Recuperado de roubo e furto. Está na passarela. R$ 30.000. Eu tenho do Marcão, Cão de São Paulo, mandando oferta. R$ 30.000. A oferta, por exemplo, do R$ 30.000. E quem dá mais? Vite CX Flex 1414. Pequena monta. Recuperado de roubo e furto. E eu vou vender. Olhe uma. R$ 30.000. Eu tenho a bonica do R$ 30.000. Oferta. R$ 30.000. R$ 30.000. Eu tenho. E se não mais? R$ 500. Olhe uma. Duda linda. R$ 30.000. Eu tenho de Diadema e vou vender. É Duda linda. R$ 2.000. E R$ 30.500. A manuferta. Se ninguém mais. R$ 30.000. Vendido. Muito bom. Lote número 58. Sim, Vigui. LXR 1314. Sinistro. Pequena monta. Recuperado de roubo e furto. Olha que filé. R$ 43.000. Eu tenho R$ 43.500. E IPVA é caro. Mas você não paga nada não. É a Alias quem paga, meu amigo. Olha, eu enchei. Toma a mão com açúcar. R$ 43.500. É do Edvaldo Santos. De Brasília, Distrito Federal. E quem dá mais? É o lote número 58. Civic. LXR 1314. Pequena monta. Recuperado de roubo e furto. Se não é você quem paga, quem paga é a... Alias. Que beleza, dona Neuza. R$ 44.500. Eu tenho por enquanto R$ 44.500. Os maninhos. R$ 44.500. E quem me dá R$ 45 para eu vender? R$ 45 eu vendo. É o lote número 58. Civic 1314. Pequena monta. Dole uma. R$ 44.500. Eu tenho os maninhos. R$ 44.500. Eu tenho por enquanto mesa. R$ 44.500. Eu tenho R$ 45.000. Já tenho e vou vender. DMR. Dole uma. R$ 45.000. Eu tenho R$ 500.000. E vou vender. Dole uma. R$ 45.500. Eu tenho por enquanto no Civic. E se não mais eu vou vender. Dole duas. E R$ 45.500. Se ninguém mais. E seis. Uma. R$ 46.000. Eu tenho por enquanto todo o Espírito Santo. R$ 46.000. A oferta eu vou vender. Dole duas. E R$ 46.000. A maior oferta. Vendido. Lote 66 em leilão. Export 1.613. 13. Na tela. R$ 550.000. Referente a logística. Por conta de quem comprar. Está na tela. R$ 26.000. Eu tenho de oferta. Quem dá mais. Export 1.613. 13.13. Em leilão. R$ 26.000. Eu tenho de oferta. E quem andou. R$ 26.500. Oferta. Quem dá mais. R$ 26.000. R$ 27.500. Por enquanto. É uma oferta. R$ 27.500. Eu tenho de oferta. Não mais. R$ 27.500. Eu tenho de oferta. E se não mais. R$ 28.000. R$ 29.000. Eu tenho. R$ 29.000. Eu tenho. Estou pegando o condicional. Dole uma. R$ 29.000. Eu tenho de oferta. Por enquanto. R$ 29.000. Eu tenho. E quem andou. R$ 30.000. R$ 30.000. Eu tenho de oferta. R$ 30.000. R$ 30.000. Eu tenho de oferta. R$ 30.000. Eu tenho. Ainda condicional. Dole uma. R$ 30.000. Eu tenho de oferta. Por enquanto. E R$ 500.000. R$ 30.500. Eu tenho de oferta. R$ 30.500. Eu tenho. E se não mais. Estou pegando o condicional. Dole uma. R$ 30.500. Eu tenho de oferta. R$ 31.000. R$ 31.000. Eu tenho de oferta. Por enquanto. R$ 31.000. Eu tenho. E se não mais. Estou pegando o condicional. Dole uma. 31 mil reais Eu tenho de oferta 31,500 eu tenho 31,500 oferta por enquanto Ainda continuar a dor em uma 31,500 eu tenho de oferta Por enquanto 31,500 e dois eu tenho 32 mil reais eu tenho de oferta Ainda continuar a dor em uma 32 mil reais eu tenho de oferta 32 eu tenho Alô? Pode vender? Vou vender 32 eu tenho Vou vender dor em uma 32 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e 32 mil reais A maior oferta E se não mais É venda